Grupo Dose Certa Feito Magia Uma Paixão Força do Amor É Muito Mais Nos Traz A Paz Destrói A Dor Me Faz Pensar Que O Dom De Amar Tem O Poder Do Criador É Só Alegria Que Paira No Ar E Toma O Nosso Lar É Feito Magia Posso Lhe Provar Como É Boa Paz Reinar É Só Alegria É Só Alegria Que Paira No Ar Que Paira No Ar E Toma O Nosso Lar E Toma O Nosso Lar É Feito Magia Posso Lhe Provar Como É Boa Paz Reinar Quando A Dor Se Vende Para O Coração Harmoniza A Relação A Felicidade Encontra A Emoção Fortalecendo Uma Paixão Força Do Amor Força Do Amor Força Do Amor É Muito Mais Nos Traz A Paz Destrói A Dor Me Faz Pensar Que o dom de amar tem o poder do Criador É só alegria Que paira no ar Que tomou nosso lar Que tomou nosso lar e é feito magia Posso lhe provar Como é boa para gerar Canta comigo, dança e senta É só alegria Que paira no ar Que tomou nosso lar e é feito magia Posso lhe provar Como é boa para gerar